Olá, tudo bem? No quadro Beleza com Saúde dessa edição nós vamos falar da pele madura, né Vanessa? Com certeza! Hoje nós vamos tratar especialmente para você que tem aquela linha de expressão, eu vou mostrar um tratamento novo, já mostrei algumas coisas aqui, mas hoje eu vou mostrar exatamente o tratamento completo para melhorar essa linha de expressão que te incomoda. Quem não fica incomodado na hora do sorriso, aquela marca, acaba tirando um pouco o brilho do semblante da pessoa. E é sem dor o tratamento, não precisa sofrer para conseguir obter o resultado, né? Com certeza! Existem tratamentos mais profundos, às vezes até alguns respondem mais rápido, mas hoje nós vamos mostrar um tratamento não invasivo que qualquer pessoa pode fazer. E que tratamento é esse, Vanessa? Hoje nós vamos fazer um tratamento com reposição de colágeno. Para a gente poder fazer um tratamento fidedigno, perfeito, a gente tem que fazer uma boa avaliação. Então aqui na pele dela, o que eu vou observar? Principalmente o que é que a incomoda. É que nem eu falo, eu tenho dois tipos de tratamento. Primeiro, o que incomoda mais o paciente. E o segundo, o que eu posso acrescentar e dar uma melhor satisfação para ela. Então aqui na pele dela, o que eu vou observar? O que ela tem de alteração. No caso aqui, são as linhas de expressões. Então, por exemplo, essa região, ó, é uma região que tem bastante linha. Ela é muito expressiva. Tá vendo? Isso aqui é de expressão. Quando ela vai falar, ó, o que a musculatura acaba fazendo. Ó, isso aqui, normalmente quem tem esses vincos são pessoas muito expressivas. E aí que, como sempre, eu inicio higienizando essa pele. Eu gosto muito de trabalhar com um gel já, com esfoliante. Por quê? Porque a gente consegue retirar toda a célula morta. A higienização, a limpeza, ela é muito mais fidedigna. Então eu consigo tirar exatamente tudo que tem de impureza nessa pele. A máscara que eu disse, né, é uma máscara em gel. Essa eu já mostrei aqui no quadro, mas pra quem não conhece, é uma máscara de colágeno. Tá? Ela vem lacradinha. Esse é um tratamento individual. Então o que acontece? Vem aqui ver. Mostra aqui de perto pra mim. Ela tem um líquido aqui dentro, né? Você consegue ver um líquido? Então o que acontece? Ela é imersa, essa máscara de gel, ela é imersa nesse líquido que ele tem várias composições. E o principal dele é o quê? O colágeno e o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem capacidade de fazer um efeito de como se fosse um preenchimento nessa linha de expressão. Ele repõe a água perdida na pele. Então aqui, ela vai ficar durante uma média de uns 20 minutos. Por quê? Eu tô colocando essa máscara pra quê? Já pra começar a estimular esse tratamento, pra ela já conseguir uma absorção. Como eu disse, eu fiz uma esfoliação pra conseguir limpar totalmente essa pele, pra melhorar a absorção do composto. Então ela vai ficar aqui uns 20 minutos e depois eu começo o tratamento. Além da máscara, eu tô vendo aqui que você quer potencializar o efeito. Eu vou usar também esse equipamento? Isso. Eu gosto muito desse equipamento. É um equipamento de luz de LED. Eu vou utilizar a luz azul. O que ela faz? Ela tem um benefício, hoje já tem comprovação, foi elaborado pela NASA, tá? Ele tem o benefício de estimular a absorção do nutriente. Como é uma paciente que tem muita linha de expressão, quanto mais ela conseguir absorver o composto dessa máscara, melhor. Ela vai ter um benefício mais rápido. Então aqui, passados os 20 minutos com a máscara e o Ija Lux, eu vou retirar essa máscara. Aqui você já pode ver que ela acabou ficando com esse produto. E isso é muito bom, porque já é um benefício. Eu vou focar hoje nessas linhas de expressões dela, mas eu já tô tratando toda a região. A Vanessa removeu a máscara, acabou agora? Não, agora que nós vamos tratar. Ah, é? Como eu disse, eu usei a máscara mais pra repor essa quantidade de colágeno que provavelmente a pele dela tá com deficiência. Então agora eu vou tratar exatamente o que incomoda, são as minhas expressões. Então aqui agora eu vou fazer um tratamento nessa linha, tá? Umas manobras de massagem pra poder diminuir essa tensão. Então eu vou tratar tanto a parte muscular, principalmente a parte dérmica. E eu vou utilizar um composto com vitamina C. No caso, acabou o tratamento aqui. Tem aquela regra básica que eu acho que você em casa já deve estar se perguntando cadê? Vamos ver se você lembra já. Finaliza com o que? Protetor solar. Como eu sempre digo e vou continuar falando. A proteção solar hoje é importantíssima, tá? É ela que vai evitar que venham manchas, que venham envelhecimento. Muita gente não sabe. O indicado do sol, nós temos que tomar sol todos os dias. O indicado é uma média de 15 minutos ao dia. Só que aquele sol das 8 às 10. Aquele sol do meio dia, essas coisas, ele tem um efeito de envelhecimento. Ele vai ressecar essa pele. Então a gente tem que usar protetor solar. Bom, agora você já sabe como fazer pra garantir o sorriso sempre em dia. Sem se preocupar com as linhas de expressão, né? Que incomoda qualquer um, não é mesmo, Vanessa? É verdade. Agora não tem mais como se preocupar. E se quiser, ela pode passar uma maquiagem? Pode, já pode passar agora já. Olha só. O quadro Beleza com Saúde fica por aqui. Mas como sempre, nós voltamos na próxima semana e com mais novidades pra você. Até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto